Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da série de como upar mais rápido no Mira Esse é o terceiro episódio, a playlist do episódio vai ficar na descrição do vídeo, beleza? Estamos aqui no level 25, paramos no último episódio, level 25 E agora o próximo foco, agora a clã, chegou o 25, 26, vocês vão agarrar um pouco aí Vocês não uparem o poder, tá? O próximo foco é o poder, tá vendo? Aqui eu tô com 14.500 de poder, então é tentar elevar esse poder aí agora antes de focar na quest principal Ela é o 26, 27, dá pra ruxar sem focar o poder Depois disso você vai agarrar muito, tá? E tem quatro formas aí de você upar esse poder mais rápido, entre aspas Primeira forma aí é o treino, upando o treino, coletando ervas, né? Constituição, Yoshi, beleza? Essa é a primeira forma que você aumenta aquele poder ali O codex, tá? Você vai coletando itens e vai registrando, ó Eu tô registrando aqui, quando você completa uma parte do codex Vai dando poder também, vai dando status também, ok? Essa é a terceira forma, é criação de equipamentos Tá vendo aqui que isso aqui é o equipamento, que no caso é o equipamento verde, né? Já tô com o tier 3, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tá? Depois do tier 4, você passa pro azul, que é o raro, né? É o tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, também épico e lendário Você vai criando esses equipamentos e também vai aumentando o seu poder de acordo com o seu nível, de acordo com o seu tier, né? Por exemplo aqui, o meu já tá tier 3, ok? Aqui já tá tier 3 também E agora o próximo passo, pra mim, eu upar meu poder, eu upar pro tier 4, certo? Bota, luva, colar, pulseira, anel, todos aí, tier 4, pra tá aí, topado de poder Até o nível 45 aqui, clã, dá pra você ir só com o raro mesmo, tá bom? O itens azul, dá pra você ir até o nível 46, 47 de boa, tá? Tier 1 mesmo, tá? Tier 1, verde, tem gente que vai até com o verde mesmo O verde consegue pegar o nível 46, 47 de boa com esses itens, ok? E a quarta forma aí de aumentar o poder fácil é forjando e aprimorando Por exemplo, eu tenho meu cajado tier 3, você consegue aprimorar ele, tipo enchantar, né? Mais 1, foi pra mais 1, tá vendo? Aumentou o poder aqui Mais 2 Aqui já colocou mais 2 Aumentou mais o poder, mais 3 E mais 4, tá? Eu recomendo todo mundo aí, todos os itens, tá? Mais 4, tá? Colocar todos os seus itens aí em mais 4 Depois pro tier 4, depois vira azul Coloca mais 4 aí, que aumenta muito o poder Você pode arriscar mais 5, mas tem chance de falhar aí Então, não recomendo gastar recurso no mais 5 Só deixar mais 4 mesmo, já dá pra upar de boinas Eu coloquei o cajado agora, ó, vou mostrar pra vocês O cajado já tá mais 4 aqui, equipado mais 4 Tá vendo todos esses itens aqui Eu futuramente agora vou colocar mais 4 pra aumentar o poder E poder aí fazer a quest, né? Principal e as secundárias, que é o campo, né? Agora vamos fazendo quest de campo Aqui eu já fiz desse mapa vale guinto e da rua secundária Próximas quest aí vai ser da cidade de bicho, etc É o Elite, Labirinto, Vale Oculto e o Pedido, tá gente? Vou começar também a fazer os pedidos Não precisa focar agora só na missão principal Principalmente os pedidos aí que dá itens, né? Vários pedidos que dá itens azuis Itens verdes, né? Também Outra coisa bacana, ó O pauzinho ali Aqui pra upar o x E outra coisa também é você coletar, né? Coletar as plantinhas, plantas verdes E minerar no jogo também pra você Treinar, né? Treinar seu personagem E facilitar esse up, né? De poder Porque já tava com 14.500 Agora estamos com 15.000, né? Agora aqui eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço pra coletar aí as plantinhas E minerar, tá? Você vem aqui no mapa, ó Clica no mapa Quase todo mapa tem, beleza? Mineração e plantinhas Vai vir pedreira de terreno e recolha Campo de recolha, tá? Vem me mostrar todos os campos Que tem no mapa Quase todos os mapas tem Não todos, tá? E pedreira Aqui eu já tô no mapa de pedreira Na região de pedreira Tô coletando pedreira Deixa aí Sei lá Ah, vou trabalhar Ah, vou estudar Deixa coletando aí Você vai precisar Principalmente quando chegar na level 40 Você vai precisar Muito desses recursos Pra você dar upgrade No seu personagem, ok? Então aqui eu já tô minerando, né? Mostrando pra você Minerando Cliquei aqui, ó Liguei o auto Quando você liga esse auto aqui, galera Você pode ir dormir Pode ir fazer o dever de casa Trabalhar Que ele fique aqui Pro resto da vida minerando, ok? Só vai cair mesmo Só vai sair Que se sua internet cair Ou o servidor reiniciar, beleza? Então é só clicar aqui, ó Nesse ponto aqui E deixa ele ficar automaticamente minerando Agora vamos lá pra colheita, né? Vamos pra coletar plantinha Pra você ver onde que fica Mover Cliquei em mover Ele vai lá sozinho E essas plantinhas, galera Pra você treinar Constituição Constituição aí Aumenta o seu poder, tá? Também Como eu já falei aí no início do vídeo Beleza? Vamos lá pra plantinha O personagem vai automático Então onde você clica no mapa Ele já vai automático Então Muita coisa no jogo é automático Que isso facilita muito a vida da gente, né? Tem uma tarefa diária Pode fazer Recomendo fazer uma tarefa diária São coisas bem simples, tá? Fazer Tem também as raid Vamos fazer todo dia Reseta Esses dois aqui O 2 barra 2 Todo dia Às 13 horas Reseta Então Você faz aí com seus amigos Ou procura raid também Vamos fazer Tá? Mas o foco agora É fazer pedidos E essas missões secundárias Aqui que é o de mapa, né? Como eu havia falado com vocês É esse foco Mas eu vou explicar pra vocês aqui, ó Chegamos no território Das plantinhas De preferência Planta verde Ou azul Geralmente tem um azul aqui Vamos ver aqui Acho que o cara já pegou Azul Também Tem um cara já pegou Você vem aqui Fica colhendo Liga o alto aqui, ó Feito Ligou o alto Acabou Deixa aí O dia inteiro Se você quiser, tá? Quanto mais plantinha aqui Você colher Melhor Porque futuramente Você vai precisar muito Principalmente depois do level 40 Você vai precisar Muito dessas plantinhas Pra você vender no mercado Tá? Nesse mercado aqui No level 40 Você vai vender plantinha E vai adquirir Os equipamentos de traje Aqui, ó Vai juntar os gold, né? Que você vai vender as plantinhas Vai começar a comprar as skins E também as montarias Também futuramente Então, tipo Compensa muito Se deixar o dia inteiro aqui Farmando Porque você vai conseguir muito gold No futuro, ok? Aqui, beleza Ensinando a galera Como coletar Como minerar Ok? Bem simples Agora vamos começar aí O pau-chá, né? Que é fazendo As missões aqui De campo Primeiro Focada Missão de campo Já fiz de Valeguinco Rua secundária E agora Cidade de Bicho Eu vou aceitar aqui, ó Missão toda automática Ok? Porque eu vou Já deixar movido Vou abandonar isso aqui Porque Tá vendo aqui Que o poder Tá alto A própria missão aqui Fala que o poder Tá Tipo É muito alto Da missão Então você vai ter dificuldade Muita dificuldade aí Pra fazer as missões Então eu vou escolher só Vou escolher aqui Um F Da Necrópole De Nefariox Então eu vou aceitar as missões aqui Bem tranquilo Ok? Aceitei tudo Não aceita diária Por enquanto Não foca em missão diária Aceitei aqui Clica em automática E o chá aí Vai fazer As missões automáticas Beleza? Essa é uma dica valiosa Pra galera Que é missão automática É só clicar E o chá vai escolher os mobs Vai atacar os mobs Vai fazer Tudo sozinho Tá gente? Vou mostrar aqui pra vocês Você pode teleportar automático também Já estamos aqui na ruína O chá já foi sozinho Pro mapa E agora vai escolher as quests Sozinho Tudo automático Vai ir finalizando os monstros aí Bem bacana né? Se você quiser fazer as diárias Pode fazer Mas o custo benefício dela É muito baixo Tá gente? Pode selecionar as diárias aqui também Mas eu acho as diárias Muito baixa Ok? Então aí vão O pano E vamos progredindo Poder Com treino Com codex Criação de armaduras E aprimoramentos Tá? Aqui eu vou colocar meu peito também Mais quatro Aumentar mais o meu poder Tudo mais quatro Pode colocar tudo mais quatro Que é seguro E não gasta muito O custo benefício é muito bom Do mais quatro Ok? Porque o peito já tá mais quatro Aqui eu vou colocar também Minha joia Mais quatro Ok? Tá mais quatro mesmo Gasta muito pouco recurso Tá bom? Mais quatro Bom, tô só esses três E tem mais quatro mesmo Por enquanto E agora eu vou fazer aí Com mais rapidez As minhas quests Opa Deu até um desafio aqui Beleza Já tá aqui Vai o pano devagarzinho Sem pressa Já vai direto Sempre mandando PT Tá gente? Sempre mandando PT Tem diferença Quanto mais gente na PT Aqui no mapa Mais rápido você vai fazer Nas quests Ok? É isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Mais um vídeo Da série O pano do nível 1 A level 45 Não deixa de deixar Aquele likezão maroto Se inscreve no canal Se você não é inscrito E entra no nosso Discord Para não perder nenhuma novidade E jogar junto com a gente Lá no Discord Ok? Tamo junto É nóis Ficou Deus e Falou! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.